Opa, olha eu aqui de novo, antes de tudo, só queria agradecer a vocês pelo feedback do canal ultimamente Vocês são demais mano, vale o mesmo por todo o apoio E agora, será que a gente pegou 80k ainda mano? Enfim, mudando de assunto, hoje eu vou virar mobile PC ou PC player, sei lá mano o nome Então, explicando pra vocês, eu vou transmitir a tela do meu celular né, que é o A10S no PC Joga aqui umas partidinhas aqui, é, já vou falando pra vocês que eu tô sem ciência tá Então se eu der uns peitos, é normal mano, é coisa que acontece Então literalmente vai ser A10S no PC Até rimou mano, na moral Enfim, já tô aqui já Acabamos de entrar Agora, eu vou mostrar minha mão pra vocês Sendo sincero aqui, eu não gosto de jogar com cabo de carregador, entendeu Então eu vou tá jogando meio que torto né, porque eu não gosto mano Eu odeio jogar com cabo de carregador no celular Apesar de eu já ter jogado antes, mas eu não gosto E pra transmitir a tela, tem que tá com cabo conectado, senão não vai dar certo Então, sou obrigado a ficar com esse cabo aqui Eu assumo que essa parte ficou meio estranha Enfim mano, olha só, tô aqui no Gladiadores, tentei dar um capa, já errei Já não comecei bem, já errei outro, como eu disse antes Eu estou sem ciência, mas vamos tentar dar um capa aqui Aí deu um capa, aleluia mano Tem que puxar um analógico né, não dá, não dá Tem que dar uma puxada no analógico Acontece Eu nunca joguei desse jeito assim, transmitir a tela no PC Tipo, é meio que novo pra mim O ruim mesmo é que eu fico sem apoio de jogar Então não dá pra me mostrar toda a minha potência Na minha jogabilidade Pó tenso, o que é isso? O moleque é o Van Damme, não dá Véi, olha isso, eu sou horrível de AK-47 O cara compra justamente o AK-47 Olha isso Olha isso, eu tô falando pra vocês Eu sou horrível de AK-47 Eu vou mudar de gráfico aqui no Free Fire, eu vou deixar no padrão No suave eu não tô arrumando nada mano Só tô dando peito Nem tô acertando os tiros Isso que é triste, entendeu? Vou botar aqui no padrão Pelo menos nesse gráfico eu consigo acertar pelo menos o peito, né? Do adversário E no suave eu não tô conseguindo acertar nada Tá passando da cabeça Como eu falei no outro vídeo passado Eu vou fazer uma sense muito da hora Que eu vou postar ou no sábado ou no domingo Então mano, se você é novo aqui no canal Entra aqui no canal sábado ou domingo Que vai ter um vídeo muito bom pra sensibilidade, tá ligado? Tem um elemento bem aqui na minha frente Olha só essa sense Não tô conseguindo nem pegar o pixel do elemento, mano Vou deixar no vídeo aí pra vocês verem que eu tô sem sense Ó, deu um capa aqui, milagres acontece, né? É bom que vocês vejam que eu dou peito também Não só dou capa não, mano Eu sou, tipo, eu sou ser humano, tá ligado? Eu dou peito também Aliás, eu dou muito peito, não um pouco, tá ligado? Ixi, mano, isso ficou muito estranho, velho, sério Vou até mudar de assunto aqui, né? Tropa, não liga aí pelos peitos que eu estou dando Tu é gay, mano É, acontece, né, velho Toda hora você tá dando um capa Mas eu já falei demais Agora eu vou lá pra tela do meu celular, né? Porque fica mais dinâmico de se narrar Você tá vendo aí a sense pedra que eu tô usando, né? Relaxa, logo eu vou estar achando a sense Sem fazer vídeo pra vocês Então, mano, não se preocupa não Acontece ficar sem sense assim Só avisando aqui Eu queria gravar mais tempo de Handicam Só que minha mão tava batendo toda hora no carregador, né? E tava desconectando a transmissão Então, por esse motivo Não deu pra gravar mais tempo de Handicam, né? Desculpa aí, mas Eu posso estar fazendo parte 2 desse vídeo Com mais tempo de Handicam possível pra, sei lá Eu acho da hora, né, mano Fazer o Handicam de vez em quando Porque vocês veem também Tipo, como eu jogo, como esse movimento, pá Isso é mais dinâmico, entendeu? Enfim, deixa eu matar essa menina aqui Toma, vai, pular pra lá, vai Aí, mano, o pessoal quer ser instaplay contra mim, tá ligado? Tipo, logo eu, mano O mais usador de calcinha da atualidade Não dá, não Não tem como me vencer Eu sou invencível Apenas isso, mano Vamos pegar ela aqui Olha ela aqui de novo, ó Aí, botei o gelo aqui Não acertou o tiro Calma Nossa, me travou no gelo, mano Que viajante Agora Aí, errei o tiro de novo, mano Que senso é essa, mano? Eu tô muito sem senso Agora eu acerto, calma aí Aí, errei de novo Agora acerto Toma Mano, agachando não tem erro Sério, ó Foi noites e noites Treinando como se agachar Não, não, não Meu Deus, ficou muito estranho agora Não, tipo, agachar no personagem, tá ligado? Ficou mais estranho Tô em game O que eu quis dizer é Fazer agachada, né? Tipo, na hora que eu matar o personagem, mano Então, né? Eu treinei um pouquinho pra fazer Eu recomendo, mano É muito bom Porque parece que você começa a dar mais capa Do que o normal, sei lá É porque ele dá mais impulso Quando você agacha, entendeu? Então, eu recomendo que vocês aprendam, né? A agachar Legal E que vai dar mais capa Relaxa Não é agachar Como vocês estão pensando, não É o personagem agachar É aqui no jogo, mano Esquece esse negócio aí Tá pensando aí Toma um capinha aqui Eu vou matar essa menina aqui Só porque ela tá me segurando no drop ali Nossa, levou um tiro nas costas Como assim, cara? Errei um tiro aqui Acertei, mano De M500 não tem erro Minha sense Tipo, às vezes ela pina, pá Mas Ó, pinou agora Mas quando ela fica boa, mano De M500 não dá Nossa, errei De vez que ela não pina nada, é claro, né? Porque, pô Sense não é perfeita A Mateu tá aqui Enfim, tropa O vídeo foi mais pra mostrar pra vocês A handcam Que não deu pra fazer uma handcam Com muito tempo, assim, pá Eu sei Só que no próximo vídeo Não se preocupem Vai ter, entendeu? Mano, e vocês? Tem uma sense aí Boa que você tá recomendando? Me manda essa sua sense lá No meu Instagram, entendeu? Que eu vou testar ela aqui no canal Vou fazer um vídeo E eu falo que a sense foi sua, pá Fala, ó, mano Tô usando essa sense aqui Desse inscrito aqui, pá A sense é muito boa Tô dando vários capas Ou se não, ao contrário Tô dando muitos peitos Mas eu acredito Que a sense vindo de você A sense vai ser muito boa Porque você é uma lenda, tá ligado? Você é o melhor do jogo, mano Tá amassante, não dá Eu tô aqui já na outra partida Tô de deseste agora De deseste, você sabe que eu faço estraga Até com sense ruim, né? Minha sense tá ruim Mas é de deseste Nunca fica ruim Olha isso, ó Aí, tá vendo? Mano, de deseste é outro nível Pra pegar uma sense dessa de deseste Mano, é muitos anos de treino De agachadinha, tá ligado? Então Você tem que aprender a agachar, mano Quando você pegar o jeito da agachada Meu filho, é só cá, pá Olha o cara ali em cima Eu vou agachada, ó Então eu falo Mano, você não acredita na lenda Tô falando pra você, véi Às vezes você pina assim na agachada Eu vou agachar aqui de novo Tô gostando de agachar, calma aí Ó, pinou, pinou Mas acontece Olha o cara ali Vindo de bocão, mano Esse cara tá brisando, hein? Olha lá, rapaz Incrível que pareça A minha sense nunca fica tão ruim Com a arma de um tiro Agora quando é SMG O bagulho já fica mais embaixo Começa a pinar Passar da cabeça Grudar peito Como vocês viram aí no começo do vídeo Eu errando muito capa, tá ligado? Mas acontece É normal Eu não sou cheatado Esses bagulho aí Que muita gente já falou pra mim Que eu sou sei lá o que Eu falei Mano, eu uso calcinha Mas eu não uso cheat Os caras não acreditam Quando eu falo isso Vou ter que mostrar Usando calcinha, véi Sei não É triste Ó o cara aqui Errei Nossa Errada de roda linda Como sempre Oxi, tem outro dentro da casa? Vem cá, vem Bem no pote, mano Bem grudadinho Nossa, esse escape é bem satisfatório De se dar, né? É bom dar a capa assim, né? Então é gay Enfim, minha rapaz O vídeo foi meio que isso aí Eu sei que não deu pra mim fazer Uma radical longa Como eu falei, né? Mas me perdoem, mano Próximo vídeo eu vou fazer O mais legalzinho pra vocês Tem que fazer a Sense pra vocês Então Depois desse vídeo aqui Eu vou estudar a Sense Vou testar a Sense Com as armas aí diferentes E vou ter que trazer a Sense da hora Pra vocês Que funcione com vocês, entendeu? Então vai ser uma Sense pra todo mundo Não vai ser só pra 10S, tá ligado? Vocês jogam, sei lá A02 A51 Não sei Vários celulares aí Que vocês já comentaram no meu vídeo aí Até o Nokia tijolão Vai ter Sense, tá ligado? Então, mano O vídeo foi meio que isso Eu espero que vocês tenham gostado É, mano Me ajuda a bater 80K Eu quero muito bater 80K Porque depois dos 80 Vai ser 90 Depois dos 90 É os tão sonhados 100K, mano Meu Deus Tão tão perto, velho Pra me ajudar aí Se você puder, né, mano É de graça, tá ligado? E nessa parte Eu já finalizo o vídeo Mas nessa parte Eu achei um Instaplay, mano Ele é meu Instaplay, ó Eu já falei que, mano Que Instaplay comigo Não dá certo, tá ligado? Ele é movimento Tudo Olha isso, rapaz Ó, vem cá Ai, errei o tiro Eu vou matar esse cara aqui Vem cá Nossa, não grudou Mentira Aí, matei, mano Isso era movimentâneo Movimentâneo as ideias Então, rapaziadinha O vídeo foi esse Como vocês sabem Eu vou fazer a Sense Então, você que, tipo Tá precisando da Sense Fica ligado no vídeo de amanhã Ou depois de amanhã Eu não sei qual dia vai ser a Sense Que eu não sei quando Eu vou deixar ela preparada Mas vai ser uma Sense da hora Então, mano Ativa as notificações do canal Que é bem importante, tá ligado? Eu só vou agradecer quem assistiu o vídeo até aqui, mano Valeu de coração mesmo, mano Obrigado, mano Você que assistiu o vídeo até aqui Você que me atorou até essa parte do vídeo Eu sei Você é o Van Damme, mano Van Damme é outro nível Então, é isso Já agradeci vocês que assistiram o teu vídeo até aqui, mano Você é brabo, não dá Já vou indo nessa Tamo junto Pode me esperar no próximo vídeo aí novamente Tô fazendo vídeo todo dia, como vocês sabem E é isso Tamo junto E... Fui Tchau